Adivinha o jogador de futebol pela sua versão de animal. Serão 29 desafios para testar a sua mente. Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Fala pessoal! Você está no canal, Pai do Quiz. Aqui a diversão é garantida. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, para não perder nenhum conteúdo divertido como este aqui. Deixe o seu like no vídeo. Já vamos começar. Espero que você esteja preparado. Número 1 Que jogador é esse aí? É o Richarlison. Olha só a carinha dele. Número 2 Que jogador é esse aí? É o Cassio. Olha só a carinha dele. Que bonitinho. Número 3 Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? É o Ronaldinho Gaúcho. Olha só a carinha dele. Muito bonitinho. Número 4 Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? É o Messi. Olha só a carinha dele. Número 5 Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? É o Casimiro. Olha só a carinha dele. Número 6 Que jogador é esse aí? Que jogador é esse aí? É o Di Maria. Olha só a carinha dele. Desafio Supremo. Escreva nos comentários o nome de 3 jogadores que comecem com a letra R. Número 7 Que jogador é esse aí? É o Gabriel Jesus. Olha só a carinha dele. Número 8 Que jogador é esse aí? É o Ivra Emovich. Olha só a carinha dele. Número 9 Que jogador é esse aí? É o Luka Modric. Olha só a carinha dele. Número 10 Que jogador é esse aí? É o Mbappé. Olha só a carinha dele. Número 11 Que jogador é esse aí? É o Mbappé. 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 Olha só a carinha dele. Número 12 Número 13 Que jogador é esse aí? É o Neymar. Olha só a carinha dele. Desafio Supremo Escreva nos comentários o nome de 3 jogadores que comecem com a letra C. Número 13 Que jogador é esse aí? É o Ribery. Olha só a carinha dele. Número 14 Que jogador é esse aí? É o De Bruyne. Olha só a carinha dele. Número 15 Que jogador é esse aí? É o Mohamed Salah. Olha só a carinha dele. Número 16 Que jogador é esse aí? É o Thiago Silva. Olha só a carinha dele. Número 17 Que jogador é esse aí? É o Thiago Silva. É o Harry Kane. Olha só a carinha dele. Número 18 Que jogador é esse aí? É o Benzema. Olha só a carinha dele. Desafio Supremo. Desafio Supremo. Escreva nos comentários o nome de 3 jogadores que comecem com a letra V. Número 19 Que jogador é esse aí? É o Cavani. Olha só a carinha dele. Olha só a carinha dele. Número 20 Que jogador é esse aí? É o Alisson. Olha só a carinha dele. Número 21 Que jogador é esse aí? É o Pedro. Olha só a carinha dele. Olha só a carinha dele. Olha só a carinha dele. Número 22 Número 22 Que jogador é esse aí? É o Cristiano Ronaldo. Olha só a carinha dele. Olha só a carinha dele. Número 23 Que jogador é esse aí? É o de John. Olha só a carinha dele. Número 24 Número 24 Que jogador é esse aí? É o Thomas Miller. Olha só a carinha dele. Número 25 Número 25 Que jogador é esse aí? É o Lewandowski. Olha só a carinha dele. Número 26 Que jogador é esse aí? Número 25 É o Van Dijk. Olha só a carinha dele. Número 26 Que jogador é esse aí? É o Marquinhos. Número 26 Olha só a carinha dele. Número 26 Que jogador é esse aí? É o Hakimi. Olha só a carinha dele. Número 26 Olha só a carinha dele. Olha só a carinha dele. Número 26 Que jogador é esse aí? É o Gavi. Olha só a carinha dele. Número 26 Não se esqueça de anotar as suas respostas, para colocar elas aqui nos comentários. Se você gostou deste vídeo, temos outros super legais também. Transcrição e Legendas por Quintena Coal E aí Então... E aí Tchau.